Oi gente, Roberto Rebiscar aqui com mais um álbum delicioso Dessa riquíssima MPB não divulgada Que é o álbum de 2020, de 14 canções Do Matheus Sartori Olha que coisa delicada, linda Que esse aqui, acho que é o quinto, sexto álbum da carreira do Sartori Do Matheus Sartori Bonito, né? Aquele tipo de MPB que eu amo, que urbaniza Vários tipos de canções regionais Mistura texturas de jazz com coisa do nordeste ou de qualquer região que você possa querer Você tá ouvindo uma coisa que parece um shot, mas tem um climinha de Buenos Aires em algum instrumento lá Afinal de contas eu sou urbano E é um cadinho de sons que a gente ouve Mas aqui tem shot, tem moda de viola e tal O Matheus Sartori, a discografia dele é bem variada Tá aqui no Spotify Tem álbum que ele faz homenagem ao Dorival Caymmi Tem álbum que ele homenageia os Chicos e Franciscos Da nossa música popular Inclusive nesse álbum tem participação do Chico César Esse aqui na volta que a vida dá Olha que coisa mais No ano 60 Negócio nordeste Tudo muito bem produzido, polido, adoro Olha lá E eu não entendo porque essas coisas não tem mais divulgação Na verdade eu entendo Não aceito na verdade que não tem Anyway Esse aqui são 14 canções Que é o de 2020 Tá vendo? É tipo um shot mais minimalista Eu curto essas coisas assim Aqui tem canções Do Paulo César Pinheiro Rafael Altério Um monte de gente Acho que uma faixa que é do Matheus Sartori Que é um músico paulista Que é um músico paulista Que tem repetido E toda noite vem me domar Sua dança que nunca descansa Pra suas águas me lança E fez arquitetura na USP Também trabalha como gestor público Secretário de cultura Na área de cultura Quando da noite eu fiz voar E nesse álbum aqui Depois de algum tempo Afastado dos estúdios Um álbum que As letras falam muito Sobre saudade Mas também sobre a função E o poder da arte Se ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra Tá vendo? Uma coisa mais Poesia Experimental Assim Se o mundo é A palavra Tem mocia A canção é meu pecado Minha dor Aqui é outra coisa minimalista É um ralbão Sei lá Ao invés de fazer um sandão Ele faz uma coisa Minimalista Eu acho legal essas ideias Aliás mais do que legal Eu acho muito bom Então tem flertes com pop É riquíssimo gente E facinho de achar Spotify Onde você pode encontrar Também nos demais Alunos do Matheus Sartori O ideal seria Inclusive Se gostou do material Compartilhar o vídeo Compartilhar os álbios Tchau